Normalmente venho cá todas as semanas para treinar, os treinos da Federação são bi-diários lá em Lisboa também, treino no clube e no ginásio. Os treinos aqui sim, são sempre bi-diários, foi preciso, tri-diários porque às vezes também tenho que manter a rotina, conciliar as duas coisas, judo e treino físico. E treino físico tenho que tentar sempre encontrar o equilíbrio e o objetivo é que um treino não condiciona o outro. Os treinos de judo de manhã são marcados sempre às 10 da manhã e à tarde é às 5. E entre estes dois treinos, sempre que for preciso fazer um treino físico, venho antes do treino da tarde ou antes do treino da manhã. Já nos conhecemos entre todos, mas o objetivo aqui é sempre tentar melhorar a cada treino. E aqui tenho melhores parceiros do treino para poder evoluir sempre. Ele teve uma evolução técnica bastante acentuada, principalmente desde que começámos, cerca de um ano antes dos jogos, começámos a fazer um trabalho diferente. E temos vindo a continuar agora e nota-se bastante essa evolução. Principalmente é apoiá-lo nos treinos, seja de judo ou físico, mas também em muitas funções do dia-a-dia, que ele vai necessitando do meu apoio e da minha ajuda. Vai ao ginásio e vou ajudá-lo. Nos treinos de judo, quando são treinos mais técnicos ou mais específicos, também o acompanho. E mesmo nas funções do dia-a-dia, ele precisa de fazer alguma coisa, ir às compras e sempre apoio nessa parte. Em relação ao trabalho que nós fazemos com o Gibril, esta próxima prova é a primeira prova a contar para o ranking para os jogos para Paris 2024. É a primeira prova. Já está também inserida dentro do novo esquema de pesos e de avaliações visuais. Vai ser também a primeira. Em relação ao treino que nós fazemos, nós traçamos um plano anual e seguimos mais ou menos com uma ou outra dificuldade, mas seguimos sempre todos os passos que temos que dar. Dividimos isso em etapas e neste momento estamos a fazer um treino próprio para quem vai fazer uma competição daqui por 15 dias. Portanto, basicamente, é isso que estamos a fazer. Inclusive, aqui treinou a equipa olímpica e treinam os cadetes e os juniors, treinam todos, mas nós inserimos dentro do treino deles e fazemos depois um trabalho mais específico quando é necessário. O desporto tem todo o nosso apoio. Tchau.